Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí mais um vídeo no canal, hoje trazendo pra vocês aí mais uma atualização de todas as quintas-feiras de manhã, mais uma atualização semanal, né? Aqui pra vocês, beleza? Então não esqueçam de deixar o like, muito importante aí o like para ajudar na divulgação do vídeo do canal, também não se esqueçam de se inscrever no canal. Se estiver chegando agora, tá chegando agora, gostou do nosso conteúdo, se inscreve, estamos chegando a 100 mil inscritos, galera, é muito importante a inscrição de vocês, beleza? Também não sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na parte de baixo da tela aí, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, nos sigam lá em todas as redes sociais, porque o YouTube não notifica todos os nossos inscritos quando a gente posta vídeo novo, quando a gente tá em live, então é importante que vocês não sigam nas redes sociais, porque a gente mostra, a gente posta nas redes sociais também quando tem algo novo aqui no canal, beleza? E quem quiser contribuir com o canal, clique em Seja Membro ou ao lado do botão de se inscrever, além de ajudar o canal, você também tem acesso a benefícios exclusivos, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar aí do Match Day, né? O Match Day, a partir de hoje, dia 16, é dentro do MyClub, né? E a temática do Match Day essa semana é Bar de Munique versus Bar Leverkusen, beleza? Então, Bar de Munique versus Bar Leverkusen hoje no MyClub, a partir das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite, beleza? Vamos lá, adiamentos no eFootball Season Program, por circunstâncias fora do nosso controle, decidimos adiar os eventos do Match Day que estavam marcados para entre 16 de 4 e 19 de 4 e para meados de março, de maio, para meados de maio. Já que esses eventos faziam parte do eFootball Season Program, as datas a seguir também sofreram alterações. Prazo do cadastro para a temporada 2019-2020 da eFootball League, o prazo original era até o dia 19 de 4, novo prazo. O novo prazo é do meio para o final de maio, tá? Data final para obter pontos na eFootball Season Program. Data original era no dia 19 de 4 e vai ser até do meio para o final de maio, tá? Distribuição de prêmios da eFootball Season Program. Era no dia 30 de 4 durante a manutenção, tá? A nova data é no fim de maio até o meio de junho. As datas definitivas serão divulgadas assim que possível. Pedimos sinceras desculpas, blá blá blá. Beleza. Vamos lá. Bom, teremos essa semana aí com a Nick Moments aí do Barcelona. Caramba, Konami, já começaram a repetir a Nick Moments? Olha! Não sei por que eu não estou surpreso. Eu não sei por que eu não estou surpreso. Né? Já não tem conteúdo no MyClub, né? Já não tem muito conteúdo no PES e vocês já estão repetindo aí com a Nick Moments. Caramba, Konami. Olha! Salva de palma pra vocês, viu? Salva de palma pra vocês aí que... Além de não trazer nada de novidade no PES, ainda repete, né? Começa a repetir coisa que veio algumas semanas atrás aí. Parabéns, viu? Parabéns. Vocês realmente estão se disfarçando, viu? Beleza. Ganhei 30 moedinhas aqui no login. Ganhei 21 mil GPs aqui do ranking da eFootball League. Fiquei em sétimo aqui no meu grupo, caí para a segunda divisão. Vamos ver então. Novidades, não tem nada, né? A mesma coisa de domingo. League Challenge na Copa do Desafio Online, 4 pontos e 3 partidas. E aquelas 3 copinhas do Desafio Online contra o computador que dá 5 mil GP cada uma. Isso aí vocês já viram no vídeo do domingo, tá? Contrato. Empresário especial aqui. Iconic Moments do Barcelona, galera. Iconic Moments do Barcelona, hein? 20% de chance de tirar a bola preta. 50% de chance de tirar a bola prata, tá? 100 moedinhas para abrir cada jogador. Beleza? 100 moedinhas para abrir cada jogador. E a lista de alvo aqui... Uma das novidades são esses 3 Legends aqui. Do Iconic Moments, tá, galera? Esses Legends, o que acontece? Quando você usa o uniforme do Barcelona, esses Legends ganham um aumento de overall. Então, no caso aqui, o Iniesta está 92. Se você usar o uniforme do Barcelona, ele vai subir para 94, 95 de overall, tá? Até as notas do Iniesta, né? Vem com o overall 92, vai até o nível 27. Tá, a notinha aqui do Puyol. Vem no nível 23. Vem no overall 91, vai até o nível 23. E tá aí o chave. Overall 91, vai até o nível 21, né? Lembrando que esse empresário já veio, né? A Konami já trouxe. Chega a ser até patético falar um negócio desse. A Konami... Tanto Legend falta que a Konami trazer. A Konami já tá repetindo Legend aqui no Iconic Moments, mano. Mas também eu já digo pra vocês, galera. A não ser que você já tenha essas moedas. A não ser que você já tenha moedas e você queira muito um desses Iconic Moments aí. Além do Iconic Moments aqui, tem o Messi, que é um jogador que vale a pena, né? Temos aqui o Griezmann também, que é bom. O Ter Stegen. E só também, tá? E só também. A não ser que você já tenha moedas, não compre moedas pra abrir esses empresários, galera. Não vale a pena, tá? É 50% de chance de tirar a bola prata. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. A chance de você tirar... Eu gastei 1.100 moedas aí na semana passada, na semana anterior aí, pra tentar tirar o High Card, né? E não tirei ninguém. A maioria dos jogadores vieram bola prata, tá? As 1.100 moedas que eu tinha foram moedas cujo demorei dois meses pra juntar, né? E como eu tava em live e eu já tenho o time completo, eu falei... Ah, vou abrir. Vou abrir esse empresário aqui em live aqui pra vocês, né? A galera gosta de ver PEC Open. Mas só me arrependo amargamente de ter aberto, mano. De ter gasto as 1.100 moedas daquele empresário, porque... Eu tirei 6, 7 bola prata, aí o resto é bola ouro. Eu tirei 2 bolinhas pretas ali que eu já tinha. Não compensa, galera. Não compensa, não compensa, tá? Não compensa gastar grana nesse empresário aqui. Não compensa. Gastar suas moedas e principalmente gastar grana. Se você não tiver as moedas... Ah, vou comprar aqui. Moeda pra abrir esse empresário. Não compensa. Não faça isso. Beleza, galera? Bom, esse é o vídeo de hoje, hein? Esse é o vídeo de hoje. Não tem nada. Tipo, é só isso aqui que tem. Um empresário repetido. É isso que a Konami trouxe de novidade pra nós players de PES. Um empresário repetido. Beleza, galera? Desculpa a choradeira aí, mas não dá. Mas não dá. A Konami tá... É um descaso com o MyClub. É uma falta de novidades que chega a ser frustrante acordar agora. São 4h24 da manhã a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui e ver que o MyClub tá abandonado. Ver que o MyClub não tem nada pra fazer, além de não ter competições, além de não ter desafios. Ainda até os empresários, que seria onde a Konami poderia até ganhar uma grana. Ela também faz isso. Traz esse empresário que já veio. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no canal. E tamo junto, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou.